Eu tive um conhecimento tão profundo que eu confesso que mais de 40 anos de vida profissional eu nunca tinha tido acesso a um processo de venda tão eficaz como eu tive aqui e isso me deu segurança hoje para fazer algo que para mim é diferente na vida que estou fazendo hoje que é ir para esta linha de frente, ligar para todos os contatos e simplesmente fechar as reuniões com foco no fechamento de negócios